Boa noite. Primeiro, quero agradecer pelo convite. Estou muito honrada. Quando a Perseu Abrano me convidou, eu fiquei honrada porque, para mim, é um reconhecimento das minhas pesquisas sobre ditadura. Eu pesquiso sobre ditadura por uma opção. Fui militante de esquerda, de partido clandestino. Fui fundadora do PT no Pará, junto com o companheiro Bordalo, que tem muita gente aqui. Estou vendo o nosso secretário lá, o Inocêncio, está aqui também. Os jurássicos que estou vendo aqui, o Miro lá atrás. Mas, antes de nós, do PT, muita gente lutou contra a ditadura. E quero dizer, a Margarete está aqui, companheira militante da geração de 68. Isso é muito importante, a gente resgatar essas gerações anteriores. Eu fiquei pensando muito o que eu poderia falar, porque também me disseram que seria 20 minutos. Eu já estou quebrando o protocolo, porque eu devia ter agradecido, citado quem está na mesa, o Gil Ney, o Gil Ney Viana, fundador do PT, militante comunista desde os anos 60. Isso é importante de dizer. a companheira do Perseu Abano, muito obrigado pelo convite, deputado Bordalo, que eu liguei para ele, não foi Bordalo, dizendo Bordalo, vamos ver o auditório da Alepa, que merece que seja no auditório da Alepa, ainda mais que o nome é João Batista, um dos grandes defensores das lutas políticas, que foi assassinado. Foi um companheiro também que lutou contra a ditadura. Então, eu fiquei pensando, pessoal, o que eu poderia falar em 20 minutos sobre a ditadura. Então, eu fiz um recorte que vai deixar muita coisa de fora, mas eu fiz um recorte pensando no hoje. Por que hoje a gente discute ditadura? Parecia um tema já esquecido, parecia um tema que não nos interessava mais. Por quê? Porque nós estávamos a cavalheiro achando que todas aquelas discussões que a ditadura levantou em relação aos direitos humanos, em relação à tortura, tudo isso tinha sido sepultado com a Constituinte de 88. que é uma Constituinte cidadã, apesar de ter alguns intuitos autoritários, mas é uma Constituinte que garante muitos direitos. E nós estávamos em um período razoavelmente de vivência democrática, de um Estado de direito, de democracia representativa. Mas o que nos espanta? Começa a gente ver que alguma coisa está errada nas marchas de 2013, com o impeachment da Dilma, com o golpe, e com a eleição de 2018, com a prisão do Lula, a eleição do Bolsonaro, o governo do Bolsonaro, e mais, as coisas que o governo Bolsonaro levantou, as coisas que foram ditas na noite do impeachment da Dilma, a homenagem a torturadores. Então, nós nos demos conta, e agora mais ainda, que existe uma direita organizada no país, e mais do que uma direita, uma extrema-direita, que é essa extrema-direita, que não está só no nosso país agora, ela também acabou de ganhar a eleição em Portugal, ganhou a eleição na Hungria. Então, é uma questão muito grave que nós estamos passando. Há uma crise profunda do capitalismo, do Estado representativo de direito, e, quando isso acontece, o recurso é o quê? É negar tudo de direitos, de participação, e voltar à proposta de Estados autoritários. Então, nós estamos vendo isso. Então, hoje, mais do que nunca, é importante discutir a ditadura. Hoje, mais do que nunca, é a gente fazer políticas de memória, de registros também. Isso é muito importante, porque a juventude que está aí não foi a juventude dos anos 1980, não é a juventude mais que lutou contra a ditadura, é uma juventude do século XXI que não lembra dessas coisas, não passou por elas, e que tem muitas debilidades do Estado Democrático de Direito, enquanto direitos, que não chegaram a elas. Então, é muito difícil eles entenderem a questão ainda de, depois de tanto tempo, ainda tem a questão da pobreza, a questão da fome, que a gente não consegue acessar tudo o que o SUS diz que é necessário, não consegue acessar os nossos direitos. Então, é muita discussão sobre a saída. E a direita se organizou, e tem uma proposta, e nós temos que estar atentos. Preservar a democracia e o Estado de Direito dá trabalho. Então, em cima disso, eu pensei assim, eu queria que jogasse o primeiro slide, pode? Eu pensei assim, eu queria falar um pouco sobre a ditadura e a Amazônia, porque nós estamos vivendo uma crise climática, uma crise humanitária, uma crise que coloca em risco os humanos. Os humanos. Não é que a Terra vai terminar, a natureza vai se refazer, mas talvez ela se refaça e não consiga preservar condições de vida para nós, humanos. E, nesse sentido, a Amazônia é central. Pode passar para a primeira imagem. Ela é central. Então, como eu tinha só 20 minutos, eu tentei discutir um pouco isso. Pode passar para a primeira imagem. Isso aí, se aumentar um pouquinho, talvez o pessoal leia, é um anúncio que saiu logo após a abertura da Belém-Brasilha. É um anúncio que você encontra em muitos jornais de Goiânia, de Minas Gerais, da Bahia, do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque, nesse momento que abre a Belém-Brasilha, é 1962, nós temos o quê? Não, é 1960, acho que é 1960. Nós, então, temos a fronteira aberta. A Amazônia é uma fronteira aberta. Qual é a imagem que é vendida fora? O que é a Amazônia? É uma floresta, é uma terra mansa, é uma terra sem dono, são terras públicas, não ocupadas, o clima é bom, agora com a abertura da Belém-Brasilha, está perto dos mercados exportadores. Você percebe que a visão já é venha plantar na Amazônia, plantar o boi, nós não tínhamos criação de boi, hoje nós somos o quarto produtor de boi, de gado do Brasil. venha, então oferece a floresta como uma floresta que tem que ser devastada, que tem que ser domada, que tem que ser disciplinada e que tem que ser derrubada. A floresta é um obstáculo, a floresta é algo que não nos serve, a floresta precisa ser ocupada, porque ela também não tem gente para ocupar, por isso ela é a fronteira aberta, é esse o grande debate sobre o que é a Amazônia. Isso é muito importante, porque isso vai criando uma imagem do que é a Amazônia. Então, isso é o que se oferece. Venham para a Amazônia. Ela é tudo isso. Você já teve a fronteira fechada em Minas Gerais, na Bahia, no Nordeste também. Então, nós temos dois tipos de migração, a que vem do Nordeste e a que vem daqui, de baixo. A que vem do Nordeste é basicamente de pequeno produtor, muita gente do Ceará, do Maranhão, do Piauí, de Pernambuco, até da Bahia. Mas o que vem de baixo, que a gente chama de baixo, que vem do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, Espírito Santo, tanto que depois os capixabas terão dito quem é que vai organizar a grilagem, os capixabas, esses pessoal já vêm com certo dinheiro. Essa fronteira aberta, então, com a Belém-Brasília e depois com o golpe de 1964, quando chega o golpe, qual é a legislação que nós temos? Nós temos basicamente uma legislação agrária que é do tempo do Barata, de 1930. A professora Adriane dos Prazeres fez uma tese de doutorado belíssima sobre as terras comunais, os castanhais. Nós vivíamos terras devolutas, controladas pelo Estado, mas, em um certo sentido, era uma legislação agrária que preservava a floresta, porque permitia a ocupação, mas não a devastação, porque era uma legislação agrária que permitia o extrativismo. Essa legislação fica até 1966. No primeiro governo militar, que é o do Jarvás Passarinho, ele coloca essa legislação toda abaixo e fica sem nada. Aí fica aberto para todo mundo chegar e entrar naquela discussão, naquelas questões dos conflitos. Vamos, meu amor, o segundo, olha o segundo. Passa para a segunda. Olha lá. Essa, 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 essa aí, chega de lendas, vamos faturar. Isso é uma propaganda do governo federal, Ministério do Interior, Banco da Amazônia, que antes era o Banco da Borracha. É porque não dá para ler, mas eles dizem assim mesmo, o que você está fazendo aí? Venha para a Amazônia, pegue o seu imposto de renda, aplique aqui, e você vai ter todo o que são os subsídios da Sudã. Agora, olha a projeção que eles querem fazer da Amazônia. A floresta não existe mais. Ali em cima tem boi, tem grandes projetos, tem indústria, e o chega de lendas, vamos faturar, é dizendo o seguinte, quem é que produz a lenda? São os povos originários. Esses povos originários que ocupam a Amazônia não nos têm nada a dizer. Então, na visão dos governos militares, a Amazônia é uma terra, uma floresta que precisa ser derrubada, é um obstáculo, precisa produzir coisa para o mercado externo, ela é uma terra vazia, trabalha com a noção de espaço vazio, as pessoas que moram na região são tudo lenda, é tudo povos originários, é tudo ribeirinho que não interessa. Então, vai se criando esse tipo de propaganda, vai para o cruzeiro, vai para a realidade, vai para a manchete, vai se criando uma imagem da Amazônia, da Amazônia, da Amazônia, a imagem de que até hoje todo mundo, e o que essa imagem criou? Criou uma herança também que até hoje você diz, para que que, alguns dizem, para que que índio precisa de terra para demarcar? Tanta terra. Tanta terra, para quê? Para pouco índio. Para pouco índio. Tanto que o Bolsonaro diz, eu não vou mais demarcar terra de índio nenhum. Qual é? Ele, então, nos propõe o quê? Que a Amazônia seja integrada ao resto do Brasil, a economia capitalista já estabelecida. Então, não se fala em bioeconomia, não se fala em aproveitar os produtos da floresta, não se fala em pesquisar os produtos da floresta, e nada que tenha aqui serve para essa integração. Dentro do discurso dos governos militares, que eles chamaram, fizeram uma coisa chamada Operação Amazônia, que é desde 1967, ainda do primeiro governo militar, que é o Castelo Branco, o que ele vai nos dizer? Olha, no tempo da Bela Epoca, esses amazônias não souberam aproveitar. depois que a borracha foi embora, com a produção lá das ilhas asiáticas, eles não souberam aproveitar, não deixaram nada de palpável. Somos nós, isso é um discurso do Amazonas, do Vargas, de 1940, que diz que somos nós é que vamos agora integrar a Amazônia. Vargas não fez isso. Mas, então, os governos militares fazem a Operação Amazônia, colocam o discurso do Vargas de 40 e dizem que nós vamos fazer. E, em um certo sentido, eles fizeram. Por quê? Porque eles estabeleceram um sistema rodoviário, muita estrada, transamazônica, Santarém com Abá, Belém, Brasília. Então, toda uma comunidade, toda uma cultura de ocupação e de criação das nossas cidades na beira dos rios foi renegada. E se cria depois cidades na beira da estrada. Então, a estrada entra, depois vem o madeireiro, corta a madeira e depois vem o gado. E agora a soja. Esse era o projeto. Fora disso, o minério. Porque os militares já ficavam olhando o que tinha acontecido lá em Macapá, com a ICOMI. E era referência para eles. Então, nós temos que aprofundar a pesquisa e a produção da extração de minério. Então, num primeiro momento, eles vão incentivar a vinda do pequeno produtor. Mas depois eles deixam isso de lado e aí começa a discussão dos grandes projetos. Uma coisa que eu quero dizer, os governos, depois da ditadura, eles não mudaram esse modelo. Então, nós hoje ainda vivemos este modelo. Certo? Quando a legislação que protegia as terras comunais, os castanhais de servidão pública, acaba, isso é já no início dos anos 70, que vai se vender as terras, que começa a questão da titulação e dos títulos falsos, aí vem os conflitos. A igreja católica, que num primeiro momento tinha apoiado o golpe, depois não apoia mais o golpe. E uma das igrejas que fizeram grande oposição a isso, para que ela deixasse o apoio aos governos militares, foi a igreja do norte. Aqui, depois, a criação da CPT, do CIMI. E o Pará se torna um palco de grandes conflitos agrários. Nós podemos citar milhares de camponeses que morreram nesses conflitos. Lá no golpe de 64, a figura mais importante, que eu acho que a gente tem que ressaltar, é o Benedito Serra, que era o presidente da UTALP, União dos Trabalhadores e Lavradores do Pará, que foi preso em Castanhal e foi torturado na ilha de Coutijuba, foi deixado o corpo na porta do hospital militar e ele veio morrer. Já nos anos 90, o médico que tinha dado atestado para ele que ele morreu de pneumonia, dá uma declaração dizendo que ele foi forçado a assinar aquele laudo e diz que ele morreu pelas torturas. Até hoje, a família do Benedito Serra está lutando por reparação. Até hoje. ainda não conseguiu. Eles tinham conseguido ganhar, mas aí veio o Bolsonaro, suspendeu tudo. Mas ele é uma das nossas vítimas. E nós tivemos várias vítimas, a gente poderia falar de várias vítimas. Então, o Pará se torna palco de conflitos agrários exatamente porque não quis se reconhecer o direito consuetudinário que vem do costume da ocupação dos nossos provos ribeirinhos e nem das nossas comunidades indígenas que sofreram muito com deslocamentos. Tem uma coisa chamada Relatório Figueiredo, que não é do presidente Figueiredo, era de um pesquisador, que diz quantas atrocidades foram feitas com as comunidades indígenas. Teve comunidade indígena que mandaram decepar, por exemplo, o calcanhar para que eles não pudessem mais se deslocar, não pudessem andar. Então, isso hoje a gente sabe. Então, se mudou toda a configuração do que era a Amazônia, se vendeu uma imagem, se produziu a terceira, por exemplo, só faltam mais duas, olha lá, a Amazônia já era, isso aí é propaganda. Tipo assim, aquela floresta já era, nós queremos que a Amazônia seja isso, construção. A outra, a outra imagem. Olha, para vencer, como é? Para unir os brasileiros, nós rasgamos o inferno verde. Olha só, a floresta é o inferno verde. E o que rasga o inferno verde é a estrada. Esse é o discurso do progresso, esse é o discurso do desenvolvimento, esse é o discurso de que a floresta não serve para nada. Isso está muito arraigado na cultura que ficou no pós-ditadura. Coisas com, isso é programa de índio, essa imagem de que a floresta precisa ser devastada, ela precisa ser derrubada. Nós vivemos num estado que tem uma floresta, mas nós não discutimos isso. A nossa legislação, agora, nesse governo, está se mudando alguma legislação de biodiversidade, de proteção, de salvaguarda, mas nós temos que mudar muita coisa para aprender a conviver com a floresta. Por quê? Porque a Amazônia foi muito, muito, muito prejudicada, ela sofreu muita intervenção. Então, nós temos hoje um sul e um sudeste do Pará onde as terras foram devastadas, onde é a maior produção de gases, de carbono, pela devastação e pelo desmatamento. Nós não temos ainda conhecimento da riqueza da nossa floresta amazônica, da riqueza da sua biodiversidade. Nós não temos um parque industrial de farmacos, nós não temos um parque industrial de perfumes, de cosméticos, de doces, tudo isso nós já podíamos ter. Nós não temos uma produção do nosso pescado, muita coisa da nossa Amazônia, da nossa biodiversidade. por quê? Porque ela sempre foi tratada e sempre foi pensada nos planos governamentais militares como algo que tinha que ser destruído. Vamos só para a última. Veja a última aí, meu. A última minha, Amazônia, ela devastando. Mais uma, vê se tem uma bonitona. Então, não veio. Então, é isso. O que eu quero dizer é o seguinte, que muita coisa que nós vivemos hoje na Amazônia foi plantado, foi profundamente discutido nos governos militares. o descaso com nossos indígenas, o desrespeito à biodiversidade e a gente pensar que a floresta é algo que nos atrapalha. Então, essa cultura, ela está muito arraigada e ela foi plantada lá nos governos militares. Nós temos que pensar muito por que o Bolsonaro ganhou eleição no Amazonas, no Acre, em Roraima, em Rondônia e do Amapá. E veio ganhar no Pará por pouco. Mas, por que isso? Por pouco? Não? Não foi por pouco? No Pará, ele perdeu. No Pará, ele perdeu. Não, desculpa. No Pará, quem ganhou foi o Lula. Mas, por pouco. Por pouco. em Belém, nós ganhamos por pouco e perdemos em Ananindeu. Então, o discurso em cima do agronegócio, o discurso em cima que a floresta tem que ser sepultada, o discurso em que a floresta é um obstáculo, é algo que nos atrapalha e tudo que vem dos povos originários e dos povos das matas, como a Rametazinha fala, não presta, não serve para nada e que tem que ser passado a estrada em cima. Essa é a cultura que nós temos, essa é a herança que nós temos da ditadura e nós temos que combater a ditadura pelo que ela tem de herança hoje, principalmente em relação à Amazônia. Obrigada. Obrigada.